Música Música Não é o meu não Tchananã 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 Muito bom Esse é o campiche Música Beijinho Olha o cabelão Barba ruiva Música Música Tá olhando pra onde, Olivia? Música 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 Também Música E lá Tá triste, irmã? Estava triste Essa foto Parece Meu filhinho Música 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 Vamos que vamos Olha os votos Música 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 Tá secando a garganta A boca Música 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 Repeti uma foto Música Prometo, 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 prometo... Toma aliança. Primeiro pôs no noivo? É, não sei, acho que sei... Será que tem ordem? Eu acho que é. Ah, eu ia garantir primeiro. Beijinho na testa, na boca, não podia na igreja, esse tempo aqui era de alta restrição. Acabou! Enfim, casadas... Buquê de testa? É, o meu era artificial, carreguei no lugar errado, tinha que trocar de mão. Opa! Agora pegou! Agora pegou, engatou a primeira. A turma que se responsabilizou. Arrosando, falando, quem sai com essa turma? Vai assinando aí, turma. Baita livrão, hein? Cheguei a trazer de caminhão o negócio desse. Agora é nóis, hein? Acabou. Tcharanã! Tcharanã! Hoje... Tem ainda... Eu ia falar que não tem, mas tem. Ó, deu na rosa. Eeeh, gente, olhada boa, hein? Eeeh, tiozão! Turma boa! Eeeh, gente, olhada boa, hein? Eeeh, tiozão! Turma boa! Eeeh, as bressan. Playboy não, rapaz? Camisão. Um bolo. Cerejas com queijinho. Tudo made in campiche, hein? Quem que fez o bolo, será? A Paula? Não sei o que fez, não. As balas foram, assistia? Foram. Eeeh, o bolo. Eeeh, o bolo. Eeeh, o bolo. André. O Júnior já não aparecendo em foto. Não era o Júnior, era o Krebsky. Ah, é. É Guaraná, hein? Não é champanhe, não. Guaraná. E vamos cortar o bolo. Hoje em dia acho que não corta mais, não? Corta? Corta, eu não vejo. Opa, ganhei garrafa térmica. No tapete. No vaso. Linda. Legal. Maurício. É, isso daqui é gelo, hein gente? Não é suor, nem medo e nem outra coisa, hein? É gelo. Voltou, né? Ah, eu tirei aqui. Grande Maurício. A ilha do Caribe. Chamada Bariri. Chamada Bariri. Cama king size. Limpando o carro. Dos carinhas que tem cheiro de passe de dente. Só nós na polanda, hein? Uhum. Cadeira, ó. Chique, hein? Algo. Fala, ó. A tingla. Nada, tudo. Aqui é o Hotel Cinco Estrela. Bosque de Pinheirais Que romântico Olha que deck A entrada do hotel Olha Ponto turístico Fazendo de energia Como é que chamava mesmo? Monareta? Monareta Que isso? Tenho esquecido desse daí É um macaco Nossa Cada cena Verde de coqueira Aham Essa foto é a foto Tá vendo? Olha aí Eu tenho a força Acabou De volta pra casa De volta pra casa Olha a casinha aqui Olha a primeira casa Continua Olha a casa Tá vendo? É Pola 170 11 16 20